Amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando esta terça-feira santa e o Evangelho de hoje apresenta para cada um de nós a traição de Judas o Evangelho de hoje ele apresenta para cada um de nós a traição de Judas e o que isso nos ensina, o que isso traz para cada um de nós o que isso pode trazer na nossa vida a primeira coisa é que Jesus antes de que Judas o caia tem uma atitude muito bonita com ele Jesus entrega a Judas um pedaço de pão molhado no olho essa atitude é a atitude da ceia, da ceia que eles estavam celebrando as ceias do Taí e nessa hora Jesus está dizendo para Judas, dizendo para ele Judas ainda dá tempo de não fazer o que queres fazer ainda dá tempo de você se abrir ao meu perdão ainda dá tempo porém, ele não fez isso ele não se abriu a esta graça e a este perdão de Deus por isso é muito importante nós entendermos isso também na nossa vida que Deus ele sempre vai ficar dando a oportunidade para cada um de nós vai sempre ficar procurando com que nós olhemos para ele com que a gente possa se arrepender e voltar o nosso olhar para o Senhor isso é essencial na nossa vida de cristão ontem nós falávamos, nós celebrávamos como Jesus teve os seus pés mantidos os seus pés mantidos com Maria e a casa inteira ficou cheia de um povo hoje os pés daquele homem que teve os pés mantidos e inicia-se o seu caminho do Calvário amados irmãos e irmãs é muito importante nós entendermos isso quando Jesus quando ele recebe o pedaço de pão então diz o que? Satanás entrou em Judas e ele se levanta dali e vai trair Jesus outra coisa muito importante para nós olharmos para o Evangelho de hoje é para Simão Pedro porque Jesus ele olha para Simão Pedro Jesus fala né o Pai vai me glorificar e aí Jesus diz né para onde eu vou Pedro vós não podeis ir e Pedro pergunta Senhor para onde vais? quando Jesus fala que Pedro não pode ir para onde ele vai agora então Pedro diz Senhor porque não posso seguir-te agora eu darei a minha vida por ti e Jesus olha para Pedro e diz Pedro tu vai dar a tua vida por mim pois eu te digo que o galo não cantará antes de ter me negado três vezes e muitas das vezes nós também somos assim amados irmãos e irmãs muitas das vezes a gente da boca para fora pode falar isso para Jesus Senhor eu daria a minha vida por ti mas na hora do vamos ver na hora da prática mesmo a gente diz que nem conhece e quantas das vezes nós temos feito isso quantas das vezes ao invés de aceitar a bondade de Deus de aceitar o que Deus quer para a nossa vida nós não temos é negado ele eu não digo negado com a palavra com a boca mas negado com as nossas atitudes com o que a gente não tem feito para o Senhor a nossa vida precisa ser estritamente extremamente de Jesus para que a gente possa cada dia aprender a ser mais e mais como ele Jesus ele nos dá a oportunidade para sempre mudar ele deu a oportunidade para Judas Judas não quis Pedro também traiu Jesus mas tem uma grande diferença Pedro se arrependeu e voltou e quando ele voltou então Jesus estava lá esperando ele de braços abertos para o acolher que nesta terça-feira da semana santa que nós estamos celebrando essa missa hoje o Senhor possa nos ajudar e nos ensinar a como ser cada vez menos traidores e cada vez mais amados dele de verdade com as nossas atitudes e com o nosso coração louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e com as nossas atitudes e com as nossas atitudes e com as nossas atitudes e com as nossas atitudes